Eu tenho um volume grande de moinho de carvão, posso utilizar na cobertura logo acima do adubo, se sim, qual a quantidade por metro quadrado? Você pode utilizar, Rodolfo, mas não como cobertura de solo, você pode até misturar um pouco na terra, esse carvão triturado, pode até misturar um pouco na terra, mas não utilizar como cobertura. Você vem trazendo um material, realmente é um material orgânico como cobertura, e esse material você pode incorporar mais ao solo.